Música No Hospital Santa Isabel, a comitiva chegou com uma hora de atraso. O governador Marcelo Dede e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhados por políticos, autoridades e servidores da área da saúde, inauguraram a Casa da Gestante e o Centro de Parto Normal do Hospital e Maternidade Santa Isabel. Na sequência, o ministro e o governador seguiriam para a inauguração da unidade pediátrica no UZE e para a cidade de Estância. Para o secretário de Estado da Saúde, a presença do ministro em Sergipe é fundamental, principalmente por causa da assinatura do aditivo para a área da saúde. O ministro vem para se alinhar ao Estado de Sergipe, aos municípios, ao governo do Estado, num contrato de ação pública. O ministério fará uma adesão ao nosso contrato e, dessa maneira, nós estaremos somando esforços no sentido de conseguirmos melhorar cada vez mais a atenção à saúde da nossa população.